X salada Peraí, peraí Você tá de brincadeira comigo, né? Eu pedi um X salada Não, meu querido X do inglês Queijo Salada Salada X salada Hummm Completo Mas completamente completo Só o Ford Fiesta Tem design moderno Motor flex de última geração Amplo espaço interno E proprietários muitíssimo satisfeitos Ford Fiesta Completamente completo Tchau